Qual o seu interesse perante a Deus? Talvez apenas estar diante da sua presença, dar o seu melhor, ou simplesmente esperar o que Ele pode fazer por você, que nessa Semana Santa possamos ter um olhar purificado das intenções que temos ao procurar Jesus. Será que os nossos interesses estão acima dos interesses do Senhor? E se hoje você não tem certeza dessa resposta, não se demore para descobrir. Tenha pressa em identificar e se posicionar qual a sua real motivação de buscar a Deus, de estar aqui hoje, de todos os dias ter uma rotina espiritual. Com muita sinceridade e certeza, proclama sim, quero me decidir por Deus. Mas não desperdice o seu tempo nessa dúvida, não desperdice o tempo que Deus lhe deu, pois não sabemos o dia de amanhã. Hoje podemos ter a escolha de glorificar a Deus com a nossa vida, mas amanhã só a Deus é quem sabe. Vemos em várias passagens a questão do tempo. Jesus, quando está na iminência de ser capturado, diz O que tem que fazer, faze logo. Ele já sabia de tudo o que iria lhe acontecer. A Virgem Maria, ao visitar Santa Isabel, partiu apressadamente para visitá-la. Jesus foi surpreendido pelo pedido de sua mãe, que percebeu a falta de vinho naquela festa. Não era a hora, mas a sua mãe tinha pressa para que Jesus pudesse agir. Então temos que esperar o que mais para perceber que a nossa vida está passando, e muitas delas sem a presença de Deus. Filho amado, filha querida, os nossos interesses nunca devem se sobrepor às coisas de Deus. Judas tinha interesses contrários aos de Jesus. Maria, irmã de Lázaro, escolheu a melhor parte. Não se importava em gastar seu perfume com Jesus, e principalmente não se importava em gastar o seu tempo com Ele. Jesus dirá, Nem sempre me tereis. O nosso tempo é limitado, e quando empregamos da forma errada, não podemos mais recuperar. Isso se adequa em várias situações da nossa vida, mas o mais importante é o tempo que estamos dando a Deus, e o motivo para isso. Não é difícil nos deparar com situações pessoais que nos roubam o tempo que era para ser de Deus. Precisamos viver muitas coisas, mas que nenhuma delas seja capaz de nos cheirar do Senhor. O nosso foco tem que ser sempre Deus em primeiro lugar, e não se der tempo. Busque nessa semana contemplar um estado reflexivo de como andam as suas prioridades atualmente, e qual é o seu real interesse nas coisas do Senhor. Judas tinha interesse apenas em subtrair de Jesus. Maria tinha interesse de acrescentar. Qual a nossa intenção? Evangelho de São João, capítulo 12, versículo 1 ao 11. Seis dias antes da Páscoa, Jesus foi à Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro eram um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com os seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar. Por que não se vendeu este perfume por trezentas moedas de prata, para dá-las aos pobres? Judas falou assim não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse, Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro que Jesus ressuscitara dos mortos. Então os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque por causa dele, muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pai amado, Pai querido, Deus maravilhoso, nome santo e bendito por toda a eternidade, te louvo, meu Deus, pois te dou o meu melhor sempre, e se em algum momento a tentação me visitou para me fazer contemplar os meus interesses em detrimento dos vossos, peço-lhe perdão. Amado Pai, em nome de Jesus que vive e reina para sempre, ajuda-nos a cultivar o verdadeiro esvaziamento. Não é fácil muitas vezes, mas com o vosso auxílio podemos ter um outro olhar sobre as coisas. Vivemos em verdadeiras prisões por tantas coisas que nos mantêm reféns em nossa vida, o que nos faz priorizar o que não era para ser priorizado. E muitas vezes essa prioridade tira o seu tempo, Senhor, ajuda-nos, ó Pai, a sabermos administrar o nosso tempo e que a vossa presença e o cuidado com as vossas coisas sejam prioridade em nosso coração. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Filho e filha, decida-se dar prioridade a Deus, pois Ele não deixa um dia sequer de dar prioridade a tua vida. Escreve assim, A minha prioridade será o Senhor. Tire o seu foco do único que merece a sua primeira atenção. Que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja sempre contigo. Deus te abençoe e te guarde e te proteja. Até amanhã, se Deus quiser. Deus te abençoe e te guarde e te guarde e te guarde.